O meu nome é Márcia Unílvia de Oliveira, conhecida por Mucinha. A senhora nasceu aqui mesmo? Nasci. Quando a senhora era mais jovem, como era a comunidade, como era aqui o território? Bom, quando eu me entendi, aqui nesse quilômetro do tempo foi uma comunidade muito religiosa. Aqui tinha ladaninha, só que os padres vinham de ano em ano. Aí a gente formava um grupo, aí tinha ladaninha, tinha processão, tudo isso. Como as pessoas viviam antigamente? A gente veio de agricultura, plantando maniva para colher mandioca, de melancia, milho, feijão. Depois chegou a juta, era nosso ramo, que justamente ainda tenho nota de que eu plantei juta. Porque eu sou uma pessoa, que eu sou assim, eu mato a cobra e mostro o pau que eu matei a cobra. Eu sou assim. Meu nome é Adair, eu sou de Oliveira de Sousa. O senhor tem quantos anos? 78. Quantos filhos o senhor tem? Rapaz, eu tenho nove vivos, dez. E netos? Quantos netos? Rapaz, eu estou pobre no neto. Tenho três. Três netos. Qual é o nome do senhor Quilombro? 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 Quilombro. E o que é ser negro para o senhor? Negro Quilombola? Meu nome é Adair de Santos. O senhor tem quantos anos, senhor? 74. O senhor é Quilombola? 75. E o senhor tem quantos filhos? Parece que são nove, oito. Não sei bem quantos são. É uma porrada de filhos. E para o senhor, o que é ser Quilombola? O que é ser? O que é ser Quilombola? Qual a satisfação que o senhor tem em ser um Quilombola? Bem, quando eu saí, porque eu fui para o Brasil com um menino, perguntava o que era ser Quilombola. Quilombola é um cara negro, preto, que tem essa cor que eu tenho. Esse seria o Quilombola. Será que é isso? Mas ser negro, para mim, eu penso que não é só o que tem a pele preta, né? Que é negro. Mas aquele que tem a negritude no sangue, que se identifica com o negro. Porque tem gente que não quer, que é negro, mas não quer se identificar com o negro, né? E para mim, o negro é aquele que se identifica com o negro. E qual a sua satisfação em ser negro? Muita. Muita. Até porque eu venho de uma família que passou até pela... deixa eu ver se eu me lembro. Isso é escravo, né? A minha bisavó era escrava. Afinal da Lúcia, que era a mãe da minha avó. Ela e o marido dela foram escravos no Cacoal Grande. De lá que eles vieram para cá. Isso é localizado naquela ristinga lá de fora. Dia do Saracu. É Ivone Cavalho de Jesus. De sua idade? 63 anos. A senhora mora aqui desde que nasceu? Desde que nasceu. Como era o território antes? Como era o território antes? De muito antes eu não sei, mas na minha época eu sei. Era muito devagar o território. Simplesmente nossas moradias era tudo de palha, né? Hoje está muito diferente do que era antes, né? Antes até para sobrevivência era... tinha muita coisa, mas era muito mais ruim. Principalmente o peixe. Tinha o peixe, mas não tinha malhadeira, não tinha gelo para gelar. Tudo era no sal. E hoje não. Pega um peixinho, pode guardar na semana para vender no sábado. E já tem com o que vender, né? Então hoje está muito diferente de antes. Tinha muita doença antes e ninguém sabia o que era. Morria e ninguém sabia, né? Porque era do sistema que não era aberto, né? Para todos saberem. Porque antigamente as pessoas que adoeciam vinha aqui porque tinha um senhor que era curador, muito famoso. E aí ele foi embora. E ficou a fama dele aqui. E quando vinha as pessoas para querer se tratar com ele, ele não estava mais. Aí apareceu uma senhora que o nome dela era Sara. E ela foi morar ali para trás. E aí quando a pessoa chegava doente, perguntava. Aí o pessoal dizia, a dona Sara Cura. Aí ficou o nome de Sara Cura. O quilombre surgiu aqui na nossa comunidade, a partir daquele movimento que a comunidade tinha que chamava-se Pega o Bico. Aí começou a surgir, né? Aí nós fomos conhecendo nossos direitos, né? Aí foi daí que começou. Com aquela vinda daquele congresso negro aqui na comunidade, aí clareou mais a nossa visão. E nós criamos a associação. Como que é o nome da associação aqui, Sabe? Sacra Xara. Rapaz, porque conta meu pai que era o refúgio dos escravos, né? Minha avó, a mãe do meu pai era descendente de escravo. A avó dele era escravo, daquelas que fugiram, né? A avó do meu Pega era a dona Assunção. Já é só o que ele conta, eu não conhecia. Mas a minha avó eu conheci bem. Neguinha bonita, do cabelo bem. Minha avó era. Quando eu trabalhei lá na cidade, há uns tempos. Trabalhei na Tassi Juta. Aí lá eu escutava que tinha movimento dos negros. E eu dizia, mas eu queria participar. Até que enfim eu consegui, ia na reunião deles lá. Aí eu vim pra cá. Aí ficamos por aqui. Aí de lá, não sei nem como foi pra começar. Essa associação. Quer dizer que nós tinha uma que não tinha nada a ver com quilombola. Tinha a ver com ribeirinha. Aí fomos pra ver se a gente conseguia alguma coisa. Tinha que tirar uma associação de quilombola. Rapaz, depois de muito movimento que vieram aqui no encontro de raízes negras. Foi conversando. Antes disso foi uma pessoa daqui pra Belém, que foi a Juscelede. Mas chegou aqui e ela não deu andamento, né? Parou tudo. Ela disse que ela se sentiu só. Mas eu acho que faltou um pouco de diálogo, né? Pra poder funcionar. Mas depois que foi o congresso, aí a coisa começou aqui. Eu nem lembro quando foi o congresso. Foi em 98. Pois é, a coisa foi que veio muita gente. Veio gente do Ministério da Saúde. Veio muita gente mesmo. E as coisas começaram a andar e o movimento foi formado. Primeiro tinha um pessoal, o Jesué, que é a dona de Vanilda. Que formaram. E foi mudando, né? De dois em dois anos ia mudando a diretoria até que chegou agora. Mas foi muita luta também. É muita luta o movimento quilombola. Porque o movimento quilombola, a gente tem direito em tudo. Mas a gente não tem nada. Porque não tem ninguém pra abrir caminhos pra gente. A gente tem que lutar. A titulação, ela é importante pra nós, porque... Nós não vamos ter um documento individual, né? Ele é... Não é coletivo? Vamos ter um documento coletivo. Onde nós temos que se firmar na associação. Porque ela vai ser a... O piloto desse trabalho ainda. Ela que vai pilotear esse trabalho pra nós. É muito importante ter uma comunidade. Tá perto, mas não sei se perto... Se é aquela história lá da colônia. Tá perto, faz uma volta assim, né? Como que tá o processo? O nosso processo... Até ainda quando eu tava andando pra lá, tava tudo pronto. Segundo, tá tudo pronto. Só mesmo pra assinar. Uma hora era inca, outra vez era intérprete, outra vez era SPU. E a gente até hoje não sabe quem vai dar esse título pra nós. Então eu deixei. O tempo que eu adoeci, né? Deixei de ir. Mas tem muita gente lutando aí. Mas o nosso processo mesmo, do que nós fazemos, eles dizem que tá tudo direitinho. Só não sei aonde está. Só qual é a gaveta que meteram. Eu vejo assim que... É bom, mas... O jovem precisa... Estudar mais. Se doar mais. Se doar muito pouco. Naquela época que o senhor... O senhor andava com a Dona Ivone, por aí, Dona Mocinha, Francinei... E Josivan... Se o Adairos, que era parceiro de busca dessas lutas... O que o senhor lembra daquele momento assim? Qual era a satisfação nisso? Qual era a vontade? Qual era a vontade? Naquele tempo a vontade era macho. A minha vontade era macho. Agora precisava do jovem... Que fizesse alguma coisa pela comunidade. Naquela época a Ivone, a de Dona Mocinha... Seriam minhas companheiras de luta. Elas eram velhas, mas eram mais velhas animadas. Animadas. Gostavam de estar na luta. Hoje eu me lembrava quando a gente foi pra... Muita Ale... Cidade de... Aqui como é? Cidadezinha... Alenquer. Lembrei do Bruno... Do... Do Aldo... Do... Menina aí, como é? O Aldo? Sim, o Aldo. Me lembrei desse pessoal, tudo... Eu no meio deles... Era uma graça. Me lembrei quando fomos pra cidade de Curuá. Nós chegamos lá de noite... E já estava lá o... O pessoal do Bruno... Eu não me lembro do nome do... Projeto que o Bruno tinha, como era o nome? Pega o Beco. Pega o Beco, é. O Bruno já estava na frente. Não era tão animado... O jovem... Já agora não... Praticamente agora... Os jovens... São muito... Muito tristes. Não querem nada com a gente. Querem saber... Desfrutar as coisas, mas... Não sabem como começou... Quem começou... Por onde... E a dor que... Que o cara sentia de ser um negro, um quilomola. A juventude que está aí... Agora dando essa força... Quem sabe daqui pra lá... Não vai... Se encaixar aí... Nesse trabalho aí. É bom, gente. A gente não perde nada. A gente aprende muita coisa. Muita coisa mesmo... Participando desses encontros aí. Só que é difícil... É nós chegando grande... Ele dizer que está aqui. Quem sabe agora... O nosso Lula lá... A cabeça é branca igual a minha... Nós não vamos conseguir, né? Eu quero dizer para o nosso Lula... Principalmente... Os que estão aqui presentes, né? Em frente a isso, gente. Porque vocês serão... Nosso futuro. Meu futuro, né? Já estão nessa idade... 78 anos... Um bom tempo de vida. Já comi bem farinha. E vocês ainda vão comer... Muita farinha ainda. E que vocês encarem com realidade. Com prazer. Trabalhar com prazer, né? Fazer com vontade mesmo. De fazer as coisas. E com certeza vai dar tudo certo. Eu vou... Vamos comentar eles... Primeiramente... Conversa. Eu vou fazer uma pergunta... Que eu nunca fiz pra ninguém. Quatorze e duze de gato... Quantos pares de unha tem? Estrela do céu... Me vala... Me sirva de testemunha. Quatorze e duze de gato... Tem mil e quinhentas unhas. Essas mil e quinhentas unhas... Eu cobro com meu chapéu. Eu quero que vocês me digam... Quantas estrelas tem no céu? Eu não sei lhe dizer... Que lá ainda não foi. Eu quero que vocês me digam... Quantas estrelas tem um boi? Eu não sei lhe dizer... Porque eu não sei contar. Eu quero que vocês me digam... Quantos peixes tem no mar? Eu vou fazer um boi. 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 É isso né gente. Surra de cultura. Pra vocês. Vêem. Que piquete. Coisa que eu nunca vi. Vocês soltarem um foguete. Lembra de mais algum? Tem. Eu sei o verso. Pra desafiar qualquer um. Sai daí com esse teu verso. Vai jogar no forno frio. Esse teu verso. Não presta pra jogar um desafio. Agora... Agora eu vou... Do teu verso. A resposta. Descrito. Eu não vou na tua casa. Pra te não ir na minha. A tua boca. É monta grande. Acabou a minha farinha. E assim... E assim... E assim... Eu não sou o mesmo siva. Aí você vai... Legenda por Sônia Ruberti